O que você sabe sobre os biológicos, também chamados de bioinsumos? Montamos esta mesa redonda para discutir diferentes aspectos dos biológicos. Antes, porém, de irmos ao bate-papo entre os especialistas, convido você para se inscrever no canal, clicar em gostei e compartilhar este vídeo com outros possíveis interessados. Então vamos lá escutar este bate-papo interessante. Espero que todos estejam me ouvindo bem. É um grande prazer estar aqui com vocês todos, com todo o time Nutrem aqui, mas principalmente com o time da Universidade Federal de Viçosa, que foi a minha casa aí durante a graduação. Vamos continuar o bate-bola, né? A ideia nossa aqui é justamente falar um pouco mais sobre alguns aspectos práticos aí da adoção dos biológicos, né? E para isso eu estou com dois colegas aqui de peso realmente que podem e vão com certeza agregar. Comigo aqui é o professor, pesquisador, doutor Márcio Domingues. Obrigado, Márcio, por ter aceitado esse convite para estar aqui conosco, estar junto aqui conosco neste grande evento. O professor Márcio, a gente chama de professor, mas hoje ele não está mais ministrando aulas, né? Foi professor por mais de 20 anos, né? Hoje é pesquisador, inclusive pesquisador nacional e internacional, faz pesquisa e desenvolvimento para várias empresas, né? Então o professor Márcio vai abrilhantar aqui a nossa discussão. O professor é especialista em fisiologia vegetal, que trabalha muito forte com a fisiologia do estresse, né? Que é uma situação bem moderna e novas tecnologias de biostimulação estão dentro do background aí do professor Márcio. E o doutor Felipe Macedo, também agradeço demais, Felipe. Nos conhecemos há um tempo já e muito bom tê-lo aqui nessa mesa redonda. O Felipe faz parte do time Uten, mas o Felipe é engenheiro agônomo, depois ele fez mestrado, fez doutorado em fisiologia e nutrição de plantas pela USP, pós-doutorado em nutrição pela USP, foi docente na USP também, pois foi para a parte, vamos dizer assim, mais para o mercado, vamos falar dessa maneira, experiência em várias empresas nacionais, multinacionais, ligados à fisiologia de plantas. Atualmente o professor Márcio Macedo é gerente de pesquisa e desenvolvimento na Nutrem, é focado em nutrição e fisiologia de plantas. Muito bom tê-los aqui comigo hoje. Se vocês quiserem dar alguma palavrinha aí para a gente começar, a gente já começa batendo papo. Bom, boa noite a todos. Eu que agradeço aí o convite, é uma satisfação muito grande a gente poder falar com o público infinito aí sobre um pouco do impacto dos produtos naturais e biológicos na fisiologia das plantas. Uma boa noite a todos, gostaria de agradecer a oportunidade. Como bem o professor Márcio comentou, é uma satisfação muito grande poder participar de um fórum como esse tão importante e com a presença de pessoas também que eu já tive a oportunidade de ver no outro fórum, né? Estão participando que a gente, a todo dia, a todo momento, a gente busca evoluções aí para um manejo mais efetivo das plantas. Muito bom. Então, passando aqui para o nosso bate-papo, tanto o professor Márcio como o Felipe fiquem bem à vontade para discutir aí sobre esses assuntos, mas eu acho que a gente quer tentar trazer aqui um pouco da visão realmente mais prática, né? Dentro do agricultor, mas alguns resultados legais aí. Professor, como que você vê a associação dessas tecnologias? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Até tinha uma pergunta que foi respondida na mesa anterior, que era a adoção, né? Então, vou até passar um pouquinho por cima da adoção e já vou... Como que você vê a associação das diversas tecnologias? Guilherme, eu vejo o seguinte. Todas as tecnologias que existem no mercado à disposição do agricultor, elas devem ser somatizadas. Então, existem as, vamos dizer, as tecnologias tradicionais que envolvem a utilização de químicos, que eu acho que foi um dos grandes booms da agricultura no Brasil e no mundo, não é? E depois iniciou-se o aperfeiçoamento da questão de nutrientes, de fertilizantes, uma evolução de característica de fertilizantes. Entrou-se já na parte de fisiologia vegetal, onde surgiram os produtos hormonais, em seguida os bioestimulantes e mais ou menos juntos aí os biológicos, os produtos naturais aí e os biológicos. Então, eu vejo como positivo, certo? Essa somatização de tecnologias. Não é possível numa agricultura, num clima tropical, que a gente opte somente por uma tecnologia. Então, essa somatória, esse manejo, a Poliana comentou muito, sobre questão de posicionamento, isso é muito importante e faz o diferencial. O que eu quero buscar na minha cultura, qual é o meu alvo, o que eu busco, certo? Eu busco algum efeito fisiológico. Eu estou trabalhando com um biológico, um natural. Ele tem algum efeito fisiológico positivo para a planta? Ele pode ser associado, por exemplo, a um inseticida? Ele pode estar sendo intercalado com a aplicação de um inseticida ou de um fungicida tradicional? Então, eu vejo isso como positivo. Então, essa associação de tecnologias. E eu acho que nós não estamos preparados, nem a pesquisa mundial, a ciência não pode ainda dizer o seguinte, olha, somente biológicos a gente vai resolver a forma do mundo. Eu acho uma afirmação muito forte. Então, cientificamente, tecnologicamente, eu acho que a gente não está preparado totalmente para isso. Perfeito. Guilherme, só pegando um gancho aí nas considerações do professor Márcio, além desses pontos que ele comentou, o grande desafio nosso também é buscar essa associação que a gente busca, né? Entre, no caso, nutricionais, fisiológicos, que esse é um trabalho que nós já iniciamos até recentemente, né? Onde a gente consegue, para cada fase específica da planta, a gente ter um efeito para cada matéria-prima, aí no caso, ou tecnologia. E aí, associar. Esse é o grande desafio da gente conseguir fazer essa associação, né? De fisiológico, nutricional e biológicos. De uma forma mais objetiva, né? E prática, para que a gente consiga otimizar as aplicações aí do produtor. Isso eu vejo que é um dos fatores que, para a gente, contribuiria muito na agricultura. Então, a gente ter essas associações facilitaria muito o nosso trabalho. Sempre pensando no produtor, mas também a gente não pode esquecer desse manejo específico da cultura, da planta. Que é ela que vai trazer todas essas respostas que nós esperamos. Perfeito, perfeito. Muito bom aí, para a gente começar a esquentar os motores, né? Eu acredito que agora, indo para um... Pegando até um pouco do que vocês dois falaram, indo para um momento aí que é decisivo para o agricultor. Provavelmente, ele tomou essa decisão uns dias atrás, mas ele está agora, principalmente, com a cultura da soja, começando o plantio aí, né? Arrancou o plantio esses dias. Falando um pouco de resultados dessas associações, algumas ferramentas que a gente tem no tratamento de semente industrial, né? Como é que vocês veem isso, né? Tecnologia empregada, como que isso tudo consegue pegar uma carona em toda a genética que hoje a gente tem disponível no mercado e realmente aumentar o pacote tecnológico para o agricultor, buscando melhores resultados, né? Guilherme, eu vejo isso como muito positivo, porque o TSI, na verdade, é uma tecnologia de você conseguir agregar algum produto na semente, não é? Então, agora, essa tecnologia, ela dando certo, ou seja, sendo possível você tratar essa semente e que essas substâncias, esses micro-organismos, né? De repente, os biológicos aí, que nós estamos falando mais, ele conseguir permanecer viável nessa semente? Então, a gente só tem pontos positivos, certo? Porque a partir do momento que essa semente inicia o processo germinativo, esse micro-organismo, ele já vai estar em contato com a semente, certo? E pelo pouco que eu entendo do TSI, comparado com uma on-farm, existe uma tecnologia mais robusta que garanta essa permanência, não é? E esse contato desses micro-organismos, ou mesmo alguns outros produtos naturais, ou mesmo fertilizantes, ou mesmo químicos nessa semente. Então, isso vem, obviamente, auxiliar o desenvolvimento inicial da plântula após o processo germinativo. Então, é perceptível esse efeito, né? Quando você tem um diferencial, um tratamento de sementes diferenciado ali, e vai, e é possível verificar esse efeito. Surte o efeito positivo do desenvolvimento inicial da plântula, muitas vezes até o surgimento da plântula, vamos dizer, a germinação, aquilo que a gente está vendo, não simplesmente a emissão da radícula, ela é diferenciada. O arranque do desenvolvimento da plântula e da planta também é muito maior. Então, você tem um ganho muito grande, certo? Dessa planta no início do desenvolvimento. Vamos pensar em soja, ou das culturas dos grãos, de culturas anuais, seja soja, milho, trigo, feijão, ou mesmo algodão. O que a gente tem observado fisiologicamente, que a gente precisa antecipar a expressão do potencial produtivo. Então, nós temos simplesmente 100 dias para decidir o que vai acontecer na planta. É muito pouco. 100 dias é um tempo, talvez até menos, fisiologicamente ativo, a planta vai estar 80 dias. Então, é muito pouco tempo, salvo exceção ao algodão, é muito pouco tempo para que a gente consiga fazer com que a planta expresse o potencial. Então, qualquer tecnologia que realmente venha agregar e que tenha uma interferência positiva na planta, ela tem que ser bem-vinda, tem que ser testada, tem que ser validada. E quem valida isso são os produtores. Nós, pesquisadores, cientistas, ajudamos a criar. Vocês conseguem multiplicar e fazer o spread para todo mundo receber esses produtos. E quem tem que validar isso são os produtores. Então, produtores de tecnificados e que realmente tenham uma cabeça aberta e consigam entender, que vão ser os grandes responsáveis por a gente dar um boom na agricultura pensando em produtos naturais e biológicos. Professor, e essa fase inicial vai ser a construção de todo o processo produtivo. Felipe, isso chama-se alicerce. É, exatamente. Quando você quer construir uma casa, você parte do alicerce. Não há construção se não tiver alicerce. Certo? Então, a gente sabe que todo esse alicerce, ele vai levar respostas até a colheita. Então, tem muita gente que me pergunta assim, mas como é que um TS, um TSI, ele vai interferir na produtividade? É muito simples nós entendermos. A partir de que a gente consegue construir, iniciar um processo de enraizamento de plantas, já desde o processo germinativo, que isso é possível, a gente constata isso com ensaios de pesquisa em vaso, em risotron, em N formas de constatação. Então, você está construindo a base dessa planta. Obviamente que essa planta vai ter um potencial de desenvolvimento, tanto do sistema radicular como da parte aérea, muito maior do que se você começar um manejo aí pensando 10, 15, 20, 30 dias após. 30 dias após na soja é 30% do tempo. Já foi 30% do tempo. Então, é muito rápido. O negócio nós temos que começar no alicerce. Professor Marcia, aproveitando isso que você comentou agora, eu acho que um minuto antes de eu fazer a pergunta, veio uma pergunta do público. Quais são as perspectivas e desafios para o uso do DSI biológico? Então, a gente está bem conectado com quem está online. Eu acho que é legal colocar aquelas duas fotos do último trabalho que o senhor conduziu para poder comentar um pouquinho mais. E aí, a gente muda de tempo dentro da cultura dos grãos. Pode ser. Vamos lá. Vamos lá. Na verdade, esse trabalho eu encerrei há pouco tempo, trabalhando com a cultura da soja e realmente somatizando tecnologias, seja químicos, seja bioestimulantes e também seja biológicos. Não sei se o pessoal vai colocar a foto ou está carregando aí, mas é perceptível. À medida que você tem incrementos dessas tecnologias, você tem a expressão do potencial produtivo das plantas. Então, plantas muito mais enraizadas. Então, a maior produção de biomassa do sistema radicular e que também reverte na maior produção de biomassa da parte aérea. Você está construindo a planta. Isso, desde que os produtos, obviamente, sejam compatíveis. Se existe uma compatibilidade, que daí é um desafio da empresa, é um desafio da indústria, criar misturas compatíveis. Se isso for ok, eu penso muito na questão de produtos de qualidade. Então, tendo o produto de qualidade, a planta vai começar a mostrar essa resposta. Nós vimos claramente, apesar de não ter sido conduzido no momento ideal, durante o ano, na cultura da soja, mas é perceptível essas respostas. Eu não estou vendo as fotos aí, eu acho que o pessoal não colocou. Agora sim. Pode passar para a segunda foto. Então, aqui, na verdade, foi um calhamaço de tratamentos que nós desenvolvemos, mas do lado esquerdo de vocês, a gente vê as plantas, já planta germinada da testemunha, que eram sementes, simplesmente os sementes mostrando seu potencial genético, e o tratamento ao lado, os dois vasos do tratamento do lado direito, mostra claramente, na mesma época, um desenvolvimento maior desse início da soja. E aí nós temos essa avaliação já biométrica de biomassa de raiz e de partiela. Então, é muito claro a diferença em termos de qualidade de plântula, onde o tratamento 1 a gente percebe umas plântulas defeituosas, enquanto que no tratado que é o 9, que já engloba uma somatória de tecnologias, que são os químicos, extratos de algas, que são substâncias naturais, micro-organismos e peptídeos. Então, a gente percebe aí um boom de desenvolvimento. E isso fixou. Isso é muito importante também. Toda característica da plântula ou da planta, que a gente consegue estimular o desenvolvimento, isso é fixado. A planta ganhou isso aí, fica com ela. E ela leva isso até o seu final do ciclo. Pode passar a próxima foto, que fica muito claro isso, essa questão de desenvolvimento. Veja, é o mesmo tratamento. O desenvolvimento da planta, do tratamento, do padrão, em relação ao tratado. Então, o que aconteceu no sistema radicular, também reverteu-se na parte aérea. Então, a planta realmente teve condições de mostrar o seu potencial produtivo. E eu tento desenvolver os ensaios em funções mais naturais possíveis, seja em solo, seja em ambiente aberto, para que a gente não acabe escondendo alguma característica ambiental que possa interferir ou beneficiar alguma dessas plantas. Então, é visível. Pode passar a próxima foto. Professor, só reforçando a questão da fisiologia, então, assim, a gente tendo esse incremento no sistema radicular, a gente, além de aproveitar mais água, nutriente, que é comum de a gente expressar e explorar esse tipo de benefício, mas também tem a questão hormonal, né? Que tem alguns hormônios com a própria citocinina, que ela é produzida exclusivamente na raiz. Então, daí em diante, você consegue também garantir esse balanço hormonal da planta e efeitos significativos como esse que o senhor está apresentando. E até um exemplo do efeito proporcionado pela própria citocinina seria essa quebra de dominância da planta conseguir ter mais engalhamento, mais pontos de frutificação, que com certeza vai estar revertendo em maior produtividade, como o senhor já... Exato. Exato, Felipe. Você está completamente com razão. Então, desde que você tenha uma planta muito mais equilibrada, obviamente, ela vai ter também um equilíbrio hormonal. Citocinina raiz vai para a parte aérea e faz com que ela expresse a sua característica, que é de engalhamento. A soja, por si só, tem a genética de ramificação. E a ramificação, quem comanda isso é a citocinina. E, obviamente, toda essa parte aérea também vai produzir a oxina, que vai atuar no sistema radicular. Então, uma vai para cima, que a citocinina sai da raiz e vai para a parte aérea, e a oxina sai da parte aérea e também se transloca para o sistema radicular. E aí você entra numa bola de neve, vamos dizer, positiva. Ou seja, você tem o desenvolvimento da planta, certo? E isso reverte o que você falou, pontos, nós reprodutivos, com florescimento e frutificação. Dessa forma, você tem a... Professor, eu acho que... Professor, desculpa cortar esse finalzinho, mas tem uma pergunta do público que eu acho bem interessante para conectar e a gente responder rapidamente essa para uma última pergunta interessante aí. Sobre o TSI, contratamento com micro-organismo. Como vocês garantem a viabilidade da mistura de químicos com biológicos, químicos com biológicos, sabendo que, dependendo da formulação, são totalmente incompatíveis? Acho que um pouco falando sobre, realmente, as tecnologias aí que envolvem o processo TSI. Eu acho que é mais para o Felipe isso aí, ele vai responder. Desde que exista essa compatibilidade, obviamente, a gente consegue detectar isso no campo. Então, por exemplo, se eu misturei um bacilos, eu posso coletar raiz, posso coletar solo e fazer análise e verificar que esse bacilos permaneceu e ele se proliferou naquele meio. Então, acho que fica para o Felipe, eu jogo a pergunta para o Felipe, porque isso envolve a questão da tecnologia, da formulação, que garanta a viabilidade dessas misturas. Felipe? Eu vejo assim, a questão prática e operacional, no caso de uma incompatibilidade, hoje se avançou muito o uso até de biológicos em micron. Então, eu vejo que é uma alternativa, onde a gente conseguiria focar no TSI, no TSI, as tecnologias que sejam compatíveis. E a partir do momento que você tem algum problema, no caso físico, químico, até mesmo biológico, dentro de uma incompatibilidade, a gente direcionar para uma tecnologia de aplicação focada em micron, no caso, no suco de plantio, falando mais tecnicamente. Aqui é uma tecnologia bastante usual, e seria uma alternativa que nós teríamos para poder viabilizar tanto o que se vai no TSI quanto o que se vai na pulverização, nas sementes, e especificamente antes da cobrição. É o que eu posso... Pode falar para o senhor. Não, não, pode falar. O que eu posso acrescentar aí, olhando pela nossa comercialização dentro da Nutri, em vários testes que foram feitos, muitos testes no Brasil todo, é que, falando do TSI, que é feito por várias empresas, cada uma garante o seu, né? Dentro da Nutri, o importante que eu posso falar, nós deixamos realmente toda a garantia de qualidade para o produtor, tanto da qualidade da semente, como das compatibilidades dos produtos. Não é simplesmente misturar os produtos químicos com biológicos. Existem tecnologias embarcadas nisso, né? Eu acho que isso responde muito o que a Bia pede ali, tá ok? É, só reforçando, assim, no caso aí seria uma alternativa, né? Caso não haja compatibilidade, mas hoje o que nós trabalhamos aí, até nesses resultados que o professor apresentou, tem todas as tecnologias misturadas, né? Associadas aí dentro do TSI. Então, tanto o Crop Protection, no caso aí os químicos, quanto biológicos, biofertilizantes e até um peptídeo. Então, isso é... Eu acho que a gente até mostrava a próxima foto, Guilherme, que mostra essa questão da senescência da planta de soja, a próxima foto. Então, eu acho que ficou bem interessante, isso era muito linear no experimento, isso aqui a gente trabalhou com mais ou menos 40 repetições, e aí simplesmente é um vaso de cada tratamento, que realmente estava mostrando os resultados. Então, a gente percebe que à medida que a gente foi incrementando essas tecnologias, houve um desenvolvimento melhor das plantas de soja, e inclusive uma redução na senescência da planta. Então, isso é uma maneira da gente demonstrar a efetividade dessa junção de tecnologias, certo? Obviamente que a gente pode ter tido no passado algum problema de mistura, mas houve uma evolução de tudo isso, não é? Então, se nós tivéssemos realmente algum problema nesse TSI com essas misturas, teria sido expressado aqui nesse trabalho. Então, a gente percebeu que, inclusive, quando se teve mais produtos naturais aí junto com os químicos, os estratos de algas, que têm um efeito bioestimulatório, os biológicos, que também têm efeito bioestimulatório, nós já sabemos disso, não é? Inclusive, eles são chamados de PDPRs, ou seja, muito semelhante aos PDRs, que são os hormônios vegetais. Então, eles têm liberação de metabólitos, de hormônios, de componentes hormonais nas plantas, e garante esse melhor desenvolvimento, não é? Então, esses são os pontos positivos que a gente tem, não é? Praticamente, não há ponto negativo quando se trabalha com bioestimulantes, substâncias bioestimulatórias, substâncias que realmente têm uma capacidade de atividade, de ativação gênica dentro da planta, e que venha trazer respostas, seja a nível de estresses bióticos, seja a nível de estresses abióticos, e seja a nível de bioestimulação. Pessoal, então, para a gente fechar aqui, eu vou fazer um comentário, é muito assunto, né? Bacana demais, passa muito rápido o tempo, e vou deixar um minutinho aí para o doutor Felipe e para o professor Márcio também fazerem as considerações finais. Eu gosto de fazer um resumindo, né? De tudo que a gente conversou aqui, foi muito rápido, mas nós conseguimos abordar vários assuntos, né? É como que a gente começa a adoção do tratamento de semente industrial e as diversas situações, né? É uma outra questão que a gente tratou muito aqui, nessa agricultura que a gente está chamando, né? De agricultura inteligente, a gente vê muito realmente o biológico caminhando junto com os produtos químicos no manejo, e tem que ser inteligente mesmo, né? Para ter toda essa compatibilidade, saber o que usa ou o que não. É muito importante para mim esse conceito de agricultura inteligente. E é também a questão nutricional aí, muito importante não pensando em tudo, como um todo, né? A eficiência do uso dos nutrientes nas plantas, né? Não só pensando nos biológicos e nos químicos também, para as plantas se defenderem das diversas maneiras possíveis. Felipe e doutor Márcio, fiquem à vontade. Eu vou iniciar, professor. Eu só fecha, tá bom? Pensando, assim, de uma maneira geral, né, Gui? Acho que o desafio maior nosso é buscar nos biológicos aí, além desse benefício que já foi comentado pela Poliana, no outro fórum, né, pelos outros participantes, pelo professor Márcio aqui também, de ter essa, no biocontrole em si, né? De a gente ter esse benefício que você mesmo lembrou, que os biológicos também favorecem muito o aproveitamento de nutrientes, até mesmo aumenta a eficiência desses nutrientes pela planta. Então, acho que é um fator extremamente importante, além de questões fisiológicas, né? Tem muitos micro-organismos hoje que você aplica na planta e você vê nitidamente uma expressão fisiológica em desenvolvimento de maior sistema radicular e parte aérea. Então, eu vejo que são benefícios tão atrelados aí à tecnologia que a gente não pode esquecer. E reforçar a questão de solução integrada, que eu vejo que, como estamos avançando aí, né, na mistura de, no caso aí, nutrição e fisiologia, de nosso primeiro passo e próximo passo, né, com os biológicos, seja integrar eles a essas tecnologias que a gente já tem disponível. Eu vejo que seria um grande avanço para a gente e é um exercício, um desafio que nós temos internamente, até junto com a Poliana, para que a gente consiga viabilizar um tipo de tecnologia como essa para o campo. E obrigado, viu, novamente aí pela oportunidade. Bom, eu acredito o seguinte, que nós temos que evoluir, não é? Então, a agricultura tem que estar em constante evolução. A Poliana comentou muito, né, com o palestrante anterior, sobre a questão de agricultura sustentável. O Guilherme aqui abriu a questão da agricultura inteligente, certo? Por quê? Porque nós temos a planta aí no meio do caminho, não é? Então, nós temos que considerar que existe um ser vivo ali e que precisa de manejo, não é? E todas as tecnologias, elas têm que ser somatizadas para que a gente consiga expressar o potencial produtivo. Não é simplesmente com água que a gente vai resolver o problema da produção, o incremento de produção, e não é simplesmente com o NPK, tá? Então, isso está muito claro, né, pela pesquisa mundial, não só aqui no Brasil, mas Estados Unidos, até Europa. Então, todo mundo abriu o olho já que não adianta você querer ficar, não é, simplesmente elevando os níveis nutricionais, mesmo porque nós não temos nem condição financeira, pelo custo de adubo atual, não é? De ficar elevando tudo isso, e que quando a gente eleva demais, você tem um efeito reverso que começa a prejudicar, você tem problema de salinidade, problema de fitotoxicidade, uma gama muito grande de problemas que surgem na agricultura, que você vai reduzindo a saúde do seu solo, não é? Que é um outro tema, que a Embrapa, inclusive, puxada por vários pesquisadores, também estão questionando, a questão da saúde do solo, não é? Então, todas as tecnologias nossas, nós temos que levar em consideração o solo, nós temos que levar em consideração também as plantas. Por isso, então, a gente pensa nessa agricultura inteligente, tá? Muito obrigado pela presença, de estar participando desse fórum. A pena que foi muito curta. Verdade, vamos fazer outros com mais tempo. Muito obrigado, doutor Felipe, muito obrigado, professor Marcio. Obrigado a todos que estão nos ouvindo aí, muito bom a participação do público, não deu nem tempo de responder tudo, porque a gente gostaria, né? Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Ah, não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho, e mostra para o YouTube que você gostou, assim o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos. Outra maneira de você não perder novos vídeos é clicando no botão inscreva-se, e também no sininho ativando todas as notificações. Eu lhe convido a nos acompanhar nas nossas redes sociais, que estão aparecendo aí na tela. Aproveite e deixe também a sua sugestão de novos vídeos. Escolha agora um desses vídeos do canal Agricultura A.A.Z., que estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado por assistir até aqui, e não se esqueça, vídeos novos todas terças e quintas, às 18 horas, e domingo, às 12 horas.